A CIDADE NO BRASIL Você pode até tocar o céu se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus nas asas faz teu bom Campeão, vencedor Essa fé que te faz imbatível Te mostra o teu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus nas asas faz teu bom Campeão, vencedor Essa fé que te faz imbatível Te mostra o teu valor Te mostra o teu valor Tantos recordes Você pode quebrar Você pode quebrar As barreiras Você pode ultrapassar E vencedor E vencedor E vencedor E vencedor E vencedor Deus nas asas faz teu bom Campeão, vencedor Campeão, vencedor Essa fé que te faz imbatível Te mostra o teu valor Te mostra o teu valor Campeão, vencedor Te mostra o teu valor Deus nas asas faz teu bom Campeão, vencedor Campeão, vencedor Vencedor Essa fé que te faz imbatível Essa fé que te faz imbatível Te manda o teu amor Não é tarde Para se sonhar O céu ainda é azul A esperança É só olhar no olhar De uma criança No sorriso de uma mãe Que deu a luz Não é tarde Para se sonhar O céu ainda é azul A esperança É só olhar no olhar De uma criança No sorriso de uma mãe Que deu a luz